Olá, boa noite pra você. Há poucos meses da eleição, políticos, a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado estão disputando a autoria de uma praça em Sepetiba. A Prefeitura do Rio chegou a retirar a placa instalada pelo Governo do Estado que indicava o começo das obras e colocou uma dela no lugar. E olha só, a disputa envolve políticos que não têm cargo nem no Governo do Estado nem na Prefeitura, mas que se dizem responsáveis pela reforma. E apesar de tanto bate-boca, tanta acusação, a Eliane Maria, o Bruno Esponquiado, o William Torgano e o Carlos Delanoi mostram que até agora a obra não começou. Transformar o campinho de terra batida numa praça é um sonho antigo dos moradores da localidade Balneário Globo, em Sepetiba. Anos e anos com o lixão aqui na porta da gente, dá rápido, dá tudo aqui dentro aqui, é um mau cheiro, fica sofrendo com essa situação. Quer dizer, o período de casa somos nós, né? Um balanço, um escorrego, uma praça para as crianças brincar, né? Porque não tem aqui, as crianças não têm nem onde brincar. E aí, cadê o lazer? Não tem lazer. Uma quadra. Na última quarta-feira, uma placa colocada pela Empresa de Obras Públicas do Governo do Estado anunciava a obra do campo da Praça Erasmo Alves Pedrosa. No dia seguinte, a placa foi retirada por equipes da Prefeitura do Rio. A placa está jogada ali no chão. No lugar da placa do Governo do Estado foi colocada essa outra, que anuncia a implantação da Praça Globo 2. A Fundação Parques e Jardins da Prefeitura do Rio promete entregar essa obra no prazo de 120 dias. Essa mudança de placas deu início a uma troca de acusações entre políticos que queriam apadrinhar esse investimento com dinheiro público há três meses da eleição. O vereador William Coelho, do Democracia Cristã, era, até a semana passada, secretário municipal de Ciência e Tecnologia. Ele alega que a obra na praça já foi licitada pela Prefeitura. A Praça do Balneário Globo é uma obra que já está licitada e que já existe projeto na Prefeitura e que já está iniciando a obra. Ele acusa a família do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB, de querer se beneficiar da obra, incluindo o Governo do Estado como o realizador da praça. Eu já venho há algum tempo sendo perseguido por essa família, a família Cunha. Na verdade, Daniele Cunha, o que vocês queriam fazer é se antecipar a um fato que já ia acontecer. simplesmente isso, e tentaram às pressas fazer uma obra, essa sim, eleitoreira, para beneficiar a sua candidatura. A filha de Eduardo Cunha, Daniele Cunha, é pré-candidata a deputada e tem usado a região para fazer a pré-campanha. Ela também se manifestou nas redes sociais e rebateu o William Coelho. Eu desafio você a mostrar o contrato dessa obra, que você mostrou um projeto tão bacana, tão bonito, fake. A mulher de William, Érica Coelho, também é pré-candidata a deputada e recentemente apareceu em redes sociais, ao lado do prefeito Eduardo Paes, anunciando obras da Prefeitura do Rio, em Sepetiba. O pai de Daniele, o ex-deputado Eduardo Cunha, também se manifestou e disse que foi traído por William. Só que chegou em 2018, eu não podendo ser candidato, o que o seu William Coelho fez? Simplesmente traiu. Fingiu que estava apoiando a minha filha, Dani Cunha, e não apoiou, todo mundo sabe disso. Ele cuspiu no prato que ele comeu, e foi o meu prato. Ele efetivamente traiu. O ex-presidente da Câmara, que teve seu mandato cassado, apareceu no último fim de semana na Praça do Balneário Globo. Ele, que diz que vai se candidatar a deputado por São Paulo, representou a filha na disputa pela praça, que não saiu do papel. Eu não posso imaginar falar de obra, que está no período eleitoral. Por isso é que eu estou falando, como eu não sou candidato aqui no Rio de Janeiro, eu sou candidato a São Paulo, a lei fala que na mesma circunscrição arrancaram a placa do governo do Estado e quebraram. Isso é um crime. Segundo o governo do Estado, a obra já tem licitação e foi publicada no Diário Oficial em fevereiro. No entanto, nada cita especificamente a Praça em Sepetiba. O contrato cita a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, com adequações e modernizações, quando necessário, dos imóveis próprios do governo. E coloca a área da obra como sendo o lote 14. O lote 14 inclui quase 300 imóveis em toda a zona oeste do Rio. O contrato, com vigência até fevereiro do ano que vem, foi assinado em fevereiro no valor de 58 milhões de reais, com anolasco, construções e reformas. No acerto, também não há nenhuma menção específica à Praça no Balneário Globo. Já a Prefeitura alega que também licitou a obra e publicou na semana passada o resultado da licitação no Diário Oficial. A empresa Rodocom ficou responsável por duas praças, uma em Campo Grande e a Praça Globo 2, em Sepetiba. O valor? Dois milhões de reais. Infelizmente, os moradores do Balneário Globo estão sofrendo muito, devido à rivalidade. Em ano de eleição, querendo construir uma praça no mesmo lugar. Os moradores, há mais de 20 anos, aguardam uma área de lazer que não tem naquela comunidade. Quem vai construir a praça e aonde essa praça vai ser construída e quando vai começar as obras. É o que todo mundo quer saber. Enquanto a praça não sai, as crianças brincam num terreno cheio de lixo e entulho. Os moradores reclamam que políticos sempre visitam o local em véspera de eleição. Seu Clóvis conta que máquinas chegaram a cobrir de terra um pedaço do terreno na última disputa municipal. Depois as máquinas sumiram e a obra ficou na promessa, como agora. Isso aqui já tem mais de 12 anos aí. Até hoje essa praça não foi realizada. Botaram um pedacinho de barro aqui, 10 metros de barro pra dentro daqui, aterrou ali, prejudicou os moradores que moram ali. Pior prejudicado somos nós moradores, né? A gente precisa de um espaço pra as crianças brincar. A gente tem que chegar e entrar no consenso e deixar alguém fazer. Um faz, o outro faz. É, e tanto a Prefeitura do Rio quanto o Governo do Estado continuam reafirmando que farão as obras. O Governo informou que vai fazer as obras por meio da Empresa de Obras Públicas, que serão feitas melhorias no gramado, alambrado, traves e iluminação. Disse ainda que as intervenções foram licitadas em fevereiro e vão custar 250 mil reais. E a Fundação Parques e Jardins, da Prefeitura do Rio, informou que o projeto da praça foi desenvolvido em 2021 e a obra já foi licitada. E entre os políticos que nem mesmo tem cargos no Executivo, o bate-boca continua. Dani Cunha disse que o vereador William Coelho embargou pela Prefeitura obras do Governo do Estado, prejudicando a população. William Coelho disse que é vereador e não embarga nenhuma obra e que existe uma obra já licitada pela Prefeitura e que não há porquê o Estado querer fazer um campo sem licença.